Diretor Banco Nacional Comércio Timor-Leste, António Vítor Hateten, vencete-lhe, estou agora, se dá o desconto, funcionário público, se dá o crédito. Também, o governo não é de recuperar, se dá o crédito, inclui funcionário público, se dá o crédito, durante o estado de emergência, se dá o fixo. Os funcionários públicos não têm conta, se dá o vencete-lhe, 25 mil e tal, 25 mil e 121. Os funcionários públicos não têm conta, se dá o crédito, se dá o crédito. Se dá o desconto, se dá o crédito, se dá o programa. Então, eu estou agora, mas eu estou aqui, quando o processo finalizou, eu sou o banco comercial, eu estou aqui, o crédito, eu tenho que ser o pedido de favor, que o banco, eu vou lá, e eu vou lá, e eu tenho dificuldades, eu vou lá, e eu vou lá. Antes, o diretor Benceteli Ratateng, durante a implementação do estado de emergência, clientes ira continuar a ser o TASA e a Benceteli, a Nessan Bain Bain, mas que a sorrela dificuldade e o período do estado de emergência. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN.